Olá, eu sou o Felipe Carvalho, o primeiro Car Hunter do Brasil E dessa vez eu fui contratado por uma cliente aqui de São Paulo Para comprar uma Tucson para ela Ela queria uma Tucson 2014, prata ou preta, mas com baixíssima quilometragem E eu consegui encontrar essa daqui, olha quantos quilômetros tem esse carro aqui 14.855 mil quilômetros Um carro fantástico, com menos de 15 mil quilômetros Em ótimo estado de conservação E não é porque ele tem baixa quilometragem que a pessoa deixou de fazer a revisão Revisão na Hyundai, com 10 mil quilômetros Um carro que ainda está na garantia de fábrica Um carro que foi comprado no dia 31 de março de 2014 Tem um ano e meio, pouco mais de um ano de uso Olha aqui, detalhes do carro, central multimídia original da Hyundai Tem câmera de ré, olha que bacana a câmera de ré Ar-condicionado automático, banco de couro Um carro muito bacana, um carro que o público feminino gosta muito E eu tenho certeza que essa minha cliente vai gostar muito desse carro Agora estou levando, já fizemos todas as transações de pagamento, cartório Agora estou indo pessoalmente levar esse carro para o marido dela Lá na Vila Olímpia E é isso, se você quiser saber mais sobre os meus serviços Acesse meu site CaçadorDeCarros.com.br E eu vou ter o maior prazer em te ajudar a encontrar o seu próximo carro Um abraço e até a próxima